Subnoto o trem parado, vejo o ônibus lotado Essa vida na cidade, duvidosa e cheia de ansiedade Eu vim pra tentar a vida, porque a vida me tentou No coração uma ferida, sigo tentando ser bom jogador Você me alertou Se você soubesse a falta que você me faz Também sinto saudades do meu cachorro e dos meus pais Subnoto o trem parado, vejo o ônibus lotado Essa vida na cidade, duvidosa e cheia de ansiedade Eu vim pra tentar a vida, porque a vida me tentou No coração uma ferida, sigo tentando ser bom jogador Você me alertou Se você soubesse a falta que você me faz Também sinto saudades do meu cachorro e dos meus pais Pa, 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 pa Papapadá, 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 papapadá